Música Embaixador da República Indonésia e Timor-Leste, Oktodorinus Manik declara, se serviço a mútuo com o governo Timor-Leste, lhe o se a Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste rode a força área comércio e investimento no esporta saun tambara irua no darna saun vizinu no Timor-Leste mos iha ona prosesu atusai membro ASEAN. Tujuan utama adalah meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan investasi kedua negara. Karena kami tahu sisi ITL ini juga baru organisasi maksudnya personalnya, jadi kami akan melakukan kerjasama yang lebih erat lagi untuk kedua negara dengan pertimbang bahwa satu proses keanggotaan Timor-Leste untuk ASEAN dan yang kedua kita ini tetangga berbatasan. Jadi ini kekuatan kita untuk kita senantiasa meningkatkan kerjasama kedua negara. Nah, kami juga membicarakan masalah hal-hal yang perlu kita review atau perbaiki ke depannya, kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita review untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. Yang jelas, konektiviti bayi darat, laut, dan udara sudah bergerak maju. Presidente Cámara Comercio Industria Timor-Leste Jorge Manuel de Arauzo Serrano Hateten Timor-Leste prontu servisuh mutu ke Indonesia liuliu iha are economia, tambah Timor-Leste iha are potencialidade hoy-hoyin. Sampai jumpa di video selanjutnya. a agricultura no nosso área terceira que o município será que a técnica pode ser lidar de volta em município será que é um mandato na outra atenção o município será também da que a economia é concentrada de dia e a dele a uma em criação de animais a minha senhora mesmo em porta amamos uma casa então e também a criação caralho né o conhecimento vale o que ia a tubeless porta mamãe do mês a sã serem muito discuto com o embaixador do mês e até no lugar fogo porque o embaixador do mês e nem é uma emoção medido a economia minha turma moto discutir a fiar cata com o encontro ser a sené e também a informação também de contatos a tonelada desenvolve setor privado raio do ano e a turcomposição se cite ele associação empresarial sanuru recensia macres de estado não estabelecemos esse e sucursal e município roto no mostro região administrativa especial o ikusi ambeno tambahacara cci organizado husi nacional to base gasparinha de souza dilma suzeti jemen então vale a pena